Boa tarde, boa tarde pessoal, agora já puseram a concertina aqui, a concertina é mais segurança para casa, ficou muito bom, ficou muito bom, estamos chegando agora de Araraquai, vamos dar uma olhada aqui, a trava no portão também, que é muito bom, a trava para segurança, legal, muito bom. Vamos ver como está a turma aqui, estava vendo a cerca lá na fora, cerca com certinho, ficou bom, vixi, vixi, eu nem entrei, nem tinha visto, eu entrei, nem tinha visto, é, não olha para cima, né, e a gente, assim, olhei, fui entrando, olhei nada, né, nem olhei também, fui lá agora fazer um vídeo, você foi? É, ele disse que tomou banho e deu frio, foi deitar, deu calor, deu canseira, deu canseira, aí agora ele está levantando, Quando ele toma banho, você vai lá, ai, canseira, já canseira, põe um banquinho, né, é, uma cadeira, é, um banquinho, qualquer coisa, você fica sentado, Aí dá certo. Descansa um pouco, descansa um pouco, descansa um pouco, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Está com frio? Já tem blusa, mas ele, ele tem metade, metade da sua idade. Toma banho, agora a tarde fica fresquinho mesmo. É. Não, mas ele é duro, viu, caiu, pelos caras, ele é duro, ele é duro para pôr blusa. É? Hoje de manhã ele estava só com a camisinha, Didi. Mas que toma banho, está dentro de casa, cabeça fresquinho, né. Mas a gente vai pôr blusa mesmo. O que que nós vamos tomar?